12 horas e 32 minutos, a semana está sendo uma semana bem complicada com relação ao aumento da passagem de ônibus, aumento da tarifa no transporte coletivo. A gente acompanhou que alguns vereadores estiveram com a Defensoria Pública, com o defensor Carlos Almeida, conversando sobre uma forma de brecar esse aumento da tarifa. Eles estiveram lá, as equipes acompanharam de televisões, nós estivemos lá também acompanhando a reunião com os vereadores e o defensor Carlos Almeida. E enfim, vai ter uma audiência na Câmara Municipal justamente para discutir isso, se vai aceitar esse aumento, se não vai aceitar, se vão recorrer à Justiça para brecar esse aumento de 3,80 ou não. Vamos acompanhar todas as informações da reportagem da Marquilze Pereira na tela. A bancada de oposição questionou o aumento em plenário e organiza uma audiência pública para discutir o assunto na sexta-feira. A intenção é evitar o reajuste. O que a gente percebe é que existe uma espécie de máfia do transporte público, porque é um jogando a responsabilidade para o outro. Então a reunião é para resolver essa questão. Para o vereador Marcelo Serafim, não é só a retirada dos subsídios do governo que prejudica o transporte público, mas também a retirada dos subsídios da prefeitura. Se eu tenho uma tarifa que é de 3,80 e eu dou um subsídio de 30 centavos, eu estou trazendo essa tarifa para 3,50. Isso é feito em todas as grandes cidades brasileiras. Isso é comum para você não pressionar a população. Agora, o que aconteceu aqui foi uma desculpa esfarrapada. Os subsídios do governo estadual são a isenção do ICMS sobre o diesel, usado pelas empresas nos ônibus. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é estadual. Além disso, as empresas também não precisavam pagar o IPVA e agora terão de fazer isso. Nos últimos três anos, o Estado deixou de receber 131 milhões de reais das empresas do transporte público, por causa do benefício que elas tinham. O governador disse hoje que voltou a cobrar os impostos porque o preço da passagem não foi mantido em 3 reais, conforme o acordo feito ano passado com a Prefeitura e que vai aplicar os recursos em outras áreas. Esse subsídio não era só o meu. Esse subsídio que é do ICMS, ele é repartido com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Contra, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público e com as Prefeituras. Todos nós estávamos renunciando porque a causa era melhor, era uma causa boa. Qual era a causa boa? Era beneficiar o povo da cidade de Manaus com a passagem num único nível. A partir do momento que isso não aconteceu mais, não tem por que eu sacrificar a saúde, a educação, a segurança, nem sacrificar os outros órgãos. Além dos benefícios do governo, a Prefeitura também repassava para as empresas dinheiro para custear parte dos gastos. Os empresários dizem que sem os subsídios estadual e municipal, fica difícil não aumentar a tarifa. Para as empresas é indiferente se o dinheiro vem de subsídio, ou de incentivo fiscal, ou diretamente do bolso do usuário. A questão é que há um custo a ser coberto e esse custo é rateado pelos passageiros pagantes. Os vereadores vão questionar na Justiça a legalidade do aumento, porque, segundo eles, fere uma lei nacional, a que trata da mobilidade urbana. Não se viu planilha, não se viu custos, não se falou de cobrar a dívida das empresas do transporte coletivo. Além disso tudo, há um desrespeito flagrante à Lei nº 12.587. É o artigo 8º da Lei de Política Nacional da Mobilidade Urbana, que estabelece diretrizes para regular o preço da tarifa. Uma delas fala da simplicidade na compreensão, da transparência da estrutura tarifária para o usuário e da publicidade do processo de revisão. Outro questionamento que deve ser feito pelos vereadores é quanto à dívida das empresas do transporte público com os governos municipal e estadual. Só com o DETRAN, a dívida chegou aos 5 milhões e meio de reais ano passado. Dez empresas deixaram de pagar o licenciamento anual dos veículos e o seguro DPVAT. Sem o seguro, por exemplo, quem depende de ônibus está desprotegido em caso de acidente. As famílias de possíveis vítimas ficariam sem indenização. Segundo a Secretaria da Fazenda, quase 100% dos ônibus estão em situação irregular desde o ano passado. E nessa história toda, quem fica indignado e se revolta é a população. E a gente não tira a razão deles, não. É muito difícil pagar uma tarifa de 3 reais e 80 centavos sem ter um transporte coletivo que funcione o tempo todo. Sem ter um transporte coletivo cujos carros não quebrem. E aí a gente entra na alegação de moradores e usuários do transporte coletivo lá do Armando Mendes que chegaram, segundo informações lá da equipe, segundo as informações preliminares, que chegaram a ficar tão indignados porque um carro quebrou. Essa é a primeira informação que a gente tem. Que tocaram fogo no veículo. O veículo foi destruído. Está aqui. No momento em que o carro se desfazia em chamas. Aqui tem várias perguntas que a gente se faz. A gente conversando ali no puxado, ali na redação do Agora, antes de entrar no ar, a gente se questiona como é que uma pessoa vai sair de casa com o quê? Com o que é que tocaram fogo? Um isqueiro não dá para tocar fogo num ônibus desse, não. Um isqueiro, só uma caixa de fósforo, não dá para tocar fogo. Ali tem que jogar uma substância combustível ali para poder atear fogo. Então essa é a única linha que faz Armando Mendes centro. É a única. Então se já era difícil com esse ônibus, sem esse ônibus vai ficar mais difícil ainda. Fica cada vez mais complicado. Porque um carro a menos vai ser um carro, um horário a mais que vai se esperar na parada de ônibus para poder chegar até o centro da cidade saindo do Armando Mendes. Não é essa a alternativa. Se discute se a indignação, se o fogo, se foi tocado fogo por causa da indignação porque o carro quebrou ou se o carro não quebrou e realmente tocaram fogo porque estão chateados por causa da passagem do ônibus. Olha como é que ficou o veículo. Põe a foto aqui. Olha aí como é que ficou o veículo. Destruído. Acabou. Deu PT no veículo. Deu perda total. A alegação é que o ônibus tinha quebrado e por causa disso os usuários saíram indignados e tocaram fogo no ônibus. Mas independente do motivo, se foi porque quebrou mesmo, se não, se foi da maldade, porque queria tocar fogo para fazer terror, tocar o terror, independente do motivo, está errado. A gente não pode destruir o patrimônio do outro, o patrimônio privado ou público, porque a gente está irresignado com uma situação. Manaus não é a única cidade que a passagem é a tarifa de ônibus de R$ 3,80 não, minha gente. Tem muitas cidades por aí que chega a R$ 5,00 a tarifa do transporte coletivo. Há exemplos do que acontece em Brasília. São Paulo é R$ 3,80, se eu não me engano Rio de Janeiro é R$ 3,80, Goiânia é R$ 3,80. Então é uma situação que precisa ser, o Cris me disse, outra cidade aqui, mas eu não consegui entender. Brasília R$ 5,00, eu disse aqui no início. Olha só, entendeu? Então a gente não pode, a gente tem que esperar um pouco, ter um pouco de paciência, porque se o transporte melhorar, se toda a expectativa do vice-prefeito que diz que ia ter Wi-Fi, que ia ter televisor, condicionador de ar, ia ser climatizado o ônibus, se tudo isso realmente acontecer, se os rodoviários receberem seus salários, seus decídios coletivos em dia, porque isso é o que é o mais importante, se isso tudo acontecer, vai ser bom pagar R$ 3,80. Agora não dá para a pessoa, acabou de ser lançado esse valor e a pessoa já se insurgir, ficar indignada, sair tocando fogo em ônibus, que quebrou ou se não quebrou, está errado do mesmo jeito. Está errado tocar fogo de qualquer jeito. E olha gente, só mais uma coisa aqui que eu sempre digo, estou dizendo desde ontem, tem que pagar os salários, os decídios, os direitos trabalhistas dos rodoviários. Não adianta comprar frota nova, ter ar-condicionado, ter Wi-Fi, televisor, todo o conforto para o usuário, se o rodoviário estiver na garagem, sem tirar o carro da garagem, porque não está recebendo salário. E a dívida do empresário é muito alta. Já está anunciada a greve, já está anunciada a greve para sexta-feira. E se os rodoviários paralisarem na sexta-feira, a greve vai ser legal. Amanhã a greve vai ser legal, está anunciada. E o acordo para eles não terem paralisado de terça até hoje, porque segunda-feira paralisou. Aliás, terça-feira paralisou. De não terem paralisado nem na quarta e nem hoje, era que eles recebessem as parcelas do decídio. E tem que receber hoje, senão vai paralisar amanhã. E se paralisar amanhã, a greve está legal, legítima. Eles avisaram, foi publicado no diário, devem ter avisado no Tribunal Regional do Trabalho. Então, não vai ter mais Chora Minha Negra, não. Agora a gente espera, francamente, que a situação seja resolvida e que os empregados honrem o compromisso. Apesar disso, vai ter uma reunião ainda na Câmara Municipal para poder cancelar o aumento. Vamos ver como essa situação vai desenrolar. E a gente aqui do outro lado, que está comunicando com você, vai continuar acompanhando. Doze horas e quarenta e dois minutos, vamos falar de coisa boa, vamos falar de assunto legal, assunto gente. Assim, aquele assunto que você ficou o programa inteiro ligando para poder ganhar, né? Então, chegou a hora. Agora premiado no ar. E a gente tem aqui um vale-presente de cem reais da Carol Beauty Center. Ontem foi bolo, né? Ontem foi bolo, não foi isso? Mostra para mim aqui a ganhadora de ontem, que veio buscar o prêmio aqui no programa da comunidade. Ah, e mandou a foto, que eu pedi para mandar uma foto com a família comendo bolo. Que show! E essa coisa gostosa veio também, foi aquele ali que está se perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Que nem como bolo ainda, mas estava na foto da família. Parabéns, família linda, que faz a foto com o bolo da vovó Tereza, de brigadeiro, mas decorado todo bonito assim, porque é bem caprichado, todos os bolos lá da vovó Tereza, do seu Saluxiano e dona Verônica. Beijo para todos vocês, mas agora a gente tem Carol Beauty Center, vale-presente. Rapidinho, os kits feminino e masculino da Alenha Nascimento, lá da Reverso 92, a gente vai noticiar pelo Facebook, diretor. Vai escolher pelo WhatsApp e vai mostrar para você amanhã a foto escolhida, tá? A foto mais legal. O diretor vai escolher a foto do homem e da mulher, e amanhã a gente mostra para você o resultado da promoção. Ok? Enquanto isso, a gente vai lá para o Santa Telvina, Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Atenção! Alô! Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Eu achei que não fosse conseguir, mas conseguiu. Fala com a nossa produção, parabéns a todo mundo do Santa Telvina. Um grande beijo para todos vocês. 12h43, a gente vai se despedindo aqui, mas amanhã tem mais. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho